Olá, amigos do canal Geomaza! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma aula sobre o estado de Roraima. Olha só que coisa! Uma playlist que está se avolumando, não é mesmo, gente? E como nós encerramos a análise dos dados gerais do estado, no vídeo anterior, hoje nós ficaremos apenas com a parte histórica. Daqui para diante, até o encerramento, que deve ocorrer em mais dois ou três programas, nós vamos então ficar com aquela parte textual. Hoje, por exemplo, nós traremos desde a separação do estado, que era parte do estado do Amazonas. Essa separação aconteceu em 1943, quando a região foi declarada território, e na época o território chamava-se Território de Rio Branco, em homenagem aos serviços feitos pelo Barão de Rio Branco, em relação ao trabalho diplomático histórico no Brasil, que ele realizou, sobretudo na pacificação e na resolução dos confrontos de fronteiras que o Brasil teve no início do século XX. No entanto, em 1962, o território de Rio Branco teve renomeado, ou seja, trocou de nome para um nome indígena, um nome mais nativo, Roraima, que quer dizer Monte Verde. De 1962 até 1988, será administrado pelo governo federal, que nomeará interventores, governadores, normalmente do setor militar, e que governam o território até 1988, quando então ele se emancipa e passa a se tornar um estado. Pessoal, a gente não pode se esquecer que a homenagem ao Rio Branco, ao Barão do Rio Branco, ela foi realocada, já que a capital do Acre, o Acre, que se transformou em estado em 1962, chama-se Rio Branco. Então, para não haver esta confusão, Rio Branco continuou homenageando o nosso diplomata como capital do estado do Acre emancipado em 1962. Neste mesmo ano, foi trocado, então, o nome de Território Federal de Rio Branco para Território Federal de Roraima, aliás, que é um nome bastante simpático. Pois bem, gente, claro que eu fiz aí um resumo, uma introdução inicial, nós precisamos ficar com o texto. O texto é sempre muito importante para as pessoas que, evidentemente, vão prestar um concurso, um vestibular, e para as pessoas que têm curiosidade sobre cada um dos nossos estados. Gente, lembrando que, quem sabe no futuro, a gente não possa estudar muito mais detalhadamente com obras locais, por exemplo, Geografia e História de Roraima. Tenho pensado nisso. No entanto, nós temos muito trabalho pela frente acerca da playlist Unidades da Federação. Neste modelo, nós temos que esgotar todas as unidades. E nós praticamente começamos. São 27 unidades da Federação. Nós fizemos o Paraná, que é um trabalho à parte que a gente faz aqui. E, na região norte, este é o quarto estado. Nós temos mais três pela frente. Devemos, então, terminar Roraima com o fim da sua história, que vai até cerca de 2009. E, em 2010, a gente faz aquela parte do programa que a gente chama de Fatos Recentes, em que nós analisamos os fatos em que a unidade da Federação esteve envolvida de 2010 a 2020. Mas eu tenho pensado, sim, em, no futuro, ampliar o estudo de cada uma das unidades da Federação em um nível de detalhamento, como nós fizemos com o Paraná em 2019, quando, então, nós fizemos uma playlist completa com 43 programas. E agora voltamos a fazer com o Jaroslav Wons. Tenho praticamente pronto um curso sobre o estado de São Paulo, num nível semelhante ao que eu fiz com o Paraná. Porém, a gente está aguardando um pouco mais, provavelmente, uma das playlists se esgotarem para que a gente possa, então, inaugurar uma nova. Ok? Bem, mas vamos lá. Vamos voltar a Roraima, dar aquele tempinho para que vocês possam fazer o print. Vamos lá, então, gente. História. Em 1943, por determinação do presidente Getúlio Vargas, que governava o Brasil no seu primeiro período, que vai de 1930 a 1945, a região é separada do estado do Amazonas e se torna o território federal de Rio Branco, em homenagem, como sabemos, ao famoso diplomata brasileiro, o Barão do Rio Branco. A decisão visa o impulsionar o desenvolvimento e a garantir mais segurança para a região considerada estratégica, como ela faz fronteiras com dois países, Venezuela e a Guiana. Claro que era uma região e é uma região muito delicada, possui grandes recursos vegetais e minerais, além de recursos hídricos abundantes. Claro que a redução do estado do Amazonas facilita a administração, facilita a vigilância. Por isso, então, que foi tomada esta decisão. Dezenove anos após, em 1962, nós estávamos no governo João Goulart, o território federal passa a se chamar Roraima, que na língua tupi-guarani quer dizer Monte Verde. As atividades econômicas continuam precárias, mesmo com os incentivos federais nos anos 1960 e 1970. Claro que a região ainda era muito atrasada, praticamente não tinha rodovias de acesso, os aeroportos eram basicamente campos de aviação abertos nas clareiras da floresta amazônica ou do cerrado no leste. Portanto, você tinha basicamente o garimpo nesta área, além da extração de madeira em alguns pontos. Isto começa a mudar com os novos investimentos, como o caso que ocorreu com a abertura da rodovia Perimetral Norte em 1983. Lembrando que neste período nós estávamos em plena ditadura militar, que vai de 1964 a 1985. E num período que a gente chama de Plano de Integração Nacional. O Plano de Integração Nacional terá uma preocupação sobretudo com as fronteiras nortes, nos territórios do Amapá e Roraima e nos estados do Pará e do Amazonas. Para tanto, ele cria um projeto chamado Projeto Calha Norte, visando a vigilância, a defesa e a integração definitiva destas áreas do extremo norte do território brasileiro. E uma das obras que permite essa integração é a famosa BR-210, chamada de Rodovia Perimetral Norte, basicamente corta calha norte de leste a oeste, do município de São Gabriel da Cachoeira até Macapá, por quase 4 mil quilômetros de extensão. No entanto, não houve a manutenção correta e hoje boa parte desta rodovia foi engolida pela floresta amazônica. No entanto, à época, melhoram a infraestrutura e atrai empresários para a pecuária, uma pecuária mais moderna, mais industrial, mais técnica, embora predominando o trabalho extensivo com gado bovino de corte. E para o extrativismo vegetal, que também deixa de ser basicamente só o extrativismo para se transformar numa atividade mais industrializada, com a madeira e a castanha, muito embora isso aumente muito o impacto ambiental e o conflito entre índios e caboclos, também garimpeiros e empresários e fazendeiros. Então, explode a violência no território. E mineral? O ouro e a caciterita, muito embora sejam minérios bastante abundantes, o ouro e a caciterita, que é o minério de manganês, na verdade, representam uma fatia muito pequena das grandes reservas, por exemplo, de diamante e nióbio que existem no estado de Roraima. Em consequência, a população cresce. em consequência dos investimentos e da melhoria da infraestrutura. Logo, Roraima passa a ter uma arrecadação que o governo reputa suficiente para que a área torne-se estado. Então, é declarado estado em 1988 por decisão inscrita na nossa última e nova Constituição, a de 1988, chamada de Constituição Cidadã. É isto, gente! Com mais este vídeo de contribuição para conhecermos a história de Roraima, ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, até a próxima!